A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor que em nós pusestes Para os outros inflamar Adeus Pai e ao Seu Filho Por vós dai-nos conhecer Que de ambos procedeis Dai-nos sempre firmes crer Ó Senhor, vós sois bendito Para sempre Os vossos mandamentos Ensina em mim Como um jovem poderá ter vida pura Observando, ó Senhor, vossa palavra De todo coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Conservei Conservei no coração vossas palavras Afim de que eu não peque contra vós Ó Senhor, vós sois bendito Para sempre Os vossos mandamentos Ensina em mim Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero Os decretos Os decretos que editou a vossa boca Seguindo vossa lei me rejubilo Muito mais do que em todas as riquezas Eu quero meditar as vossas ordens Eu quero contemplar vossos caminhos Minha alegria é fazer vossa vontade Eu não posso esquecer vossa palavra Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor, vós sois bendito Para sempre Os vossos mandamentos Ensina em mim Firmai os meus passos Em vossos caminhos Ó Senhor, ouvi a minha justa causa Escutai-me e atendei o meu clamor Inclinai o vosso ouvido a minha prece Pois não existe Pois não existe falsidade Nos meus lábios De vossa face É que me venha o julgamento Pois vossos olhos Sabem ver o que é justo Provai meu coração Provai meu coração durante a noite Visitai-o, examinai-o pelo fogo Mas em mim não achareis iniquidade Não cometi nenhum pecado por palavras Como é costume acontecer Em meio aos homens Seguindo as palavras que dissestes Andei sempre nos caminhos da aliança Os meus passos Os meus passos Eu firmei na vossa estrada E por isso Os meus pés não vacilaram Eu vos chamo, ó meu Deus Porque me ouvis Inclinai o vosso ouvido E escutai-me Mostrai-me vosso amor maravilhoso Vós que salvais e libertais do inimigo Quem procura a proteção junto de vós Protegei-me Qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Firmai os meus passos Em vossos caminhos Amém 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 Levantai-vos, ó Senhor E salvai a minha vida Amém 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 Em sua boca, só palavras orgulhosas. Os seus passos me perseguem, já me cercam. Voltam seus olhos contra mim, vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa. Um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens. Que já encontram nesta vida a recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles. E seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face. E ao despertar-me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor. E salvai a minha vida. Aprontai a vossa mente. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Senhor nosso Pai, Deus Santo e Fiel, que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho para reunir os seres humanos divididos pelo pecado, fazei-nos promover no mundo os bens da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.